Eu acho ele legal. Mas ele é esperto. Sabe, Otávio, ele nunca vai poder ser seu amigo porque ele não é uma pessoa legal. Ele é mau. A mãe dele é a nossa inimiga. Eu também gosto da mãe dele. Otávio, eu sou sua mãezinha. Eu vivi muito mais do que você. Acredita em mim, confia em mim, vai. Você tá falando diferente comigo? Por quê? Você sempre grita comigo. Sabe o que é, meu filho? Que é mamãe... A mamãe andou um tempo muito nervosa. A mamãe andou um tempo cheia de problemas, assim. Problemas que uma criança da sua idade ainda não consegue entender. Mas eu só queria dizer que eu... Que eu amo muito você. Eu amo muito você. Eu. Otávio, você não quer sentar ali com a gente, não? Mãe, deixa eu sentar perto do vovô. Senta ali. Nada. Por que o Otávio não quer sentar aqui com a gente, hein? Não é o Otávio que não quer sentar. A mãe dele que não quis que ele sentasse aqui. Eu não entendo nada dessa mãe do Otávio. Não tem nada que entender. Fica tranquilo que a sua mãe já tá chegando. Olha, eu não quero sentar ao lado da Bárbara, tá, Felipe? Eu não quero nem olhar pra cara dessa mulher. Vai ser inevitável, né, Preta? Mas qual o problema? Você já enfrentou a Bárbara em situações bem piores? Mas não numa igreja, né, Felipe? É a missa de morte do papo. Esqueceu que eu tô do seu lado? Eu e o doutor Afonso. Agora vamos. Porque você não sabe. Mãe, vê se você tá aqui com a gente, ó. A mãe do rádio chegou. Posso ir lá falar com ela? Eu já disse que eu não quero você metido com essa gente. Cara, essa boca fica sentada aí mesmo. Há nove anos que Paco Lambertini se ausentou. E essa ausência tem sido como um vazio pra todos que tiveram o privilégio de conviver com esse rapaz de espírito forte e coração sereno. Esse jovem de ideais nobres, um defensor zeloso da criação divina em todas as suas manifestações. Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Muitos dos senhores ainda não sabem Mas este é Raí Filho de Paco, portanto meu neto E meu melhor amigo O garoto é neto do Afonso mesmo? Pois é, ele disse que é Que eu acho que...